Olá pessoal, sou Ivonaldo Rodrigues, sou colaborador do IRPA e sou técnico de campo do Projeto Bahia Produtiva. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao acompanhamento de manejos básicos na apicultura. Iremos fazer aqui no apiário um manejo básico de pós-colheta. Então, está com 15 dias que fizemos a colheita das colmeias, fizemos a colheita de melgueiras nas colmeias. E hoje estamos retornando para conferir como é que está o andamento dos enxames, como é que está as colmeias, como é que está o desenvolvimento e a produção das colmeias. Então, nesse momento, nós iremos também aproveitar para dar uma conferida na produção, como é que está a produção de mel. E também como é que está a questão lá nas caixas, nos ninhos, como é que está a situação. Se tem realeira, se está precisando fazer alguma troca de alguma coisa, se a isseira está ok, se a rainha está com uma postura normal, se a rainha está presente. Então, a gente vai fazer um pouco disso nessa aulinha de hoje. A gente vai fazer um geralzão pós-colheta. Está com 15 dias e a gente vai ver como é que está o andamento dessas colmeias lá no apiário. Doce lá meu aconchego, ó belo sertão, natureza que inspira o poema e a canção. A bravo e resistência é um povo fiel, grata a terra prometida onde corre o leite e o mel. Estamos retornando dos manejos básicos lá no apiário. Encontramos algumas situações interessantes e também, desde já, a gente já vai lembrando a importância dessas revisões pós-colheta. Então, lá no apiário, o que a gente encontrou? A situação, a gente já percebeu que todos os enxames estão se desenvolvendo bem. A grande maioria lá tem 5 colmeias e aproximadamente 4 colmeias estão com desenvolvimento, já estão produzindo mel. Já estão com a produção normal, já estão produzindo mel normalmente e já estão com os quadros fechados. Vocês beneficiários do projeto, juntamente com os kits inicial de apicultura, quem já recebeu os kits, foram beneficiados também com telas excluidoras de rainha. Então, essa tela excluidora de rainha resolve, é para resolver aquele problema da rainha estar subindo para a melgueira e estar fazendo postura lá na melgueira. Então, o principal objetivo da tela excluidora de rainha é essa, que é inibir a subida da rainha e que vocês devem estar utilizando lá no apiário de vocês, lá na comédia de vocês, para evitar que a rainha coloque ovo na melgueira. Então, a melgueira é para produzir mel, ovos e crias são produzidos nas colmeias, então embaixo no ninho. Então, é só fazer a questão do cuidado com o manejo e estar utilizando as telas excluidoras de rainha corretamente. Então, outro problema que encontramos e como é que resolve. Então, encontramos o que lá? Encontramos realeiras, realeiras fechadas, realeiras sendo puxadas. O que é realeira? Realeira é onde que é produzida a rainha. Então, a cria de até três dias é alimentada para poder se transformar a rainha. Quando é que acontece numa situação dessa? Ou quando o espaço está pequeno ou quando a abelha, quando o espaço da comédia está pequeno, a abelha se prepara para enxamear, produz uma rainha para poder abandonar, dividir o enxame. Então, uma parte das abelhas vai embora com a rainha e a outra parte fica com outra rainha. Então, ela faz a parte do enxameamento. Isso é uma das coisas que acontecem. O outro problema pode ser a questão de morte ou de um acidente ter matado a rainha. No caso lá, a gente conferiu, lá no apiado a gente pôde conferir, pôde ver que está tendo postura normalmente. Então, não foi esse caso, a gente não matou a rainha por acidente. Como os enxames aqui da roça são bem fortes, são enxames bem produtivos, então, eles já estavam se preparando para dividir. Devido a gente, na primeira revisão, a gente ter analisado, a gente ter percebido que a melgueira estava cheia, as comércias estavam tudo cheias. Então, eles estavam se preparando para poder enxamear, para poder fazer uma divisão de enxame. E aí, nesse caso, quem perde é o apicultor. Como é que evita a questão da enxameação? A abelha faz enxameação natural, naturalmente ela vai fazer enxameação. Não tem como evitar 100%, então, tem como a gente se precaver e evitar que ela enxameie. Como é que faz isso? São as revisões periódicas de 15 em 15 dias no período produtivo e, no período mais da seca, fazer pelo menos uma vez no mês no apiado. O ideal é ir de 15 em 15 dias, ou na seca, ou na safra, ou na entre-safra. O ideal é esse, para poder evitar, 15 dias é o período que uma rainha vai nascer. Então, é para evitar essa revisão, evita com que o seu enxame divida e que você perda a questão da produção. Então, pessoal, é lembrar, sempre fazer as revisões, sempre estar atento para a questão da revisão. A revisão ajuda a resolver vários problemas lá no apiado, vários problemas lá nas colmeias. Então, hoje também encontramos quadros danificados, quadros com cera danificados, quebrados, que o cupim tinha atacado. Então, a gente precisa estar atento de estar sempre fazendo essa questão do manejo e as revisões das colmeias. Então, são coisas que são altamente caras. O valor de uma colmeia é muito caro. Então, a gente precisa estar fazendo revisões para que ela dure o maior tempo possível, que quanto mais ela durar, mais produção a gente vai ter e mais rentável aquela atividade vai nos fazer ter retorno com aquele investimento. Então, é sempre lembrar da importância de ir no apiado, de estar conferindo. Às vezes, não é nem tão necessário a gente abrir a caixa. A gente pode ir no apiado, dar uma conferida, ver como é que está a movimentação de abelha, como é que está o desenvolvimento, às vezes até sem abrir. Mas é importante que se vá de 15 em 15 dias que esteja indo no apiado. Até porque a apicultura é uma atividade altamente rentável. Então, nós precisamos dispor tempo também, é um tempo mínimo que ela exige. A gente precisa dispor esse tempo para poder estar aplicando na atividade, para que ela esteja nos dando um retorno melhor, tanto na questão da produção. E lembrar sempre, a apicultura não só produz mel. Então, a gente pode observar que ela tem outro subproduto para se produzir. A gente já apresentou alguns para vocês, mas também a gente pode estar produzindo cera, pode estar produzindo enxame, pode estar comercializando enxame no dia a dia. Então, precisamos um pouco estar trabalhando nessa questão de estar produzindo enxame na apicultura. E isso quem faz é a questão do manejo. Não precisamos estar fazendo esse manejo cotidianamente. Lá no apiado, a gente encontrou também uma das comércios que a gente fez, acabou fazendo uma substituição de cera um pouco forçada. Então, lá naquele primeiro manejo que a gente veio fazer, a insega, a gente ainda não conheceu como era a situação do apiado, a gente encontrou a colmeia, faltando dois quadros. As abelhas acabaram puxando os quadros com mel. A gente retirou o mel, levou uma vasilha, retirou o mel e colocou dois quadros novos. Fizemos o processo de puxar tudo para a lateral e colocamos esses quadros novos, para que as rainhas produzam as crias nele. Colocamos no meio. E hoje, a gente está analisando, já deu de ver, que ela já terminou de colar os quadros que estavam faltando nas beiradas. E também já começaram a puxar os quadros lá que a gente colocou há 15 dias atrás. Então, o apiado, de certa forma, está se desenvolvendo normalmente, está se desenvolvendo da forma mais positiva que a gente poderia estar esperando hoje com esses manejos que a gente vem desenvolvendo, com o tempo que a gente já vem desenvolvendo esses manejos. Então, pessoal, para finalizar, a gente está se programando os temas que vão ser trabalhados nesse apiado. Então, a gente já tem alguns temas prefixados. Vocês podem também estar dando sugestão de temas para a gente estar tratando aqui lá no apiário. A gente vai fazer divisões, uns três tipos de divisões, as que são utilizadas comumente e como é que é feito, principalmente por um apicultor iniciante, por um apicultor que já esteja na atividade da apicultura. Então, a gente vai fazer de uma forma que qualquer pessoa que esteja iniciando a apicultura ele também consiga estar desenvolvendo. E também, a ideia também é fazer futuramente uma colheita de mel também, fazer da forma mais adequada possível, a forma mais segura, está fazendo a questão da colheita de mel, né? Tentando orientar a melhor forma possível para se fazer, com a maior higiene, com a questão das boas práticas, a maior higiene possível aí na comunidade de vocês. O próximo tema que a gente vai estar fazendo lá no apiário é a próxima revisão e estar inserindo os coletores de próprios comerciais. Então, a gente vai tentar, a gente vai estar fazendo alguma atividade de produzir, como é que a gente pode até estar produzindo os coletores nas comunidades, aí a gente vai estar ensinando como é que faz, da forma mais prática possível, que dá de estar produzindo vocês mesmos, estar inserindo aí nas comércias de vocês. A ideia é sempre dispor tempo para estar melhorando esse sistema produtivo. Então, é um sistema produtivo que é um pouco complexo, mas que com cuidado e com atenção, também o retorno financeiro compensa. Então, é sempre estar pegando tudo o que a gente vem aprendendo aí, essa troca de experiência, esses aprendizados do dia a dia, dos vídeos, dos cursos. Pesquisem muito também na internet, tem muito material voltado para a apicultura, vamos se utilizando, principalmente nesse momento de pandemia, que não tem como a gente estar no dia a dia aí, dialogando com vocês ou trocando algumas informações pessoalmente. Então, vamos sempre pesquisando, dialogando virtualmente para poder estar melhorando esse sistema produtivo, para que ele também possa estar dando um retorno financeiro para vocês. A apicultura é altamente rentável, mas precisa também desse tempo, precisa desse cuidado, desse zelo, assim como as outras atividades produtivas que você já desenvolve no dia a dia, nas propriedades de vocês. E, no mais, é dizer que a gente está sempre à disposição, qualquer dúvida pode entrar em contato no WhatsApp, no Facebook, por e-mail, que a gente está sempre à disposição, a equipe do Projeto Bahia Produtivo está sempre à disposição para tirar dúvida e para também as sugestões que vocês têm sobre temas para serem tratados, tanto na apicultura, como também nas outras atividades produtivas que são acompanhadas pelo projeto. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.